Eu estou tão cheio de vontade de dizer este título. Então diz lá. É dos melhores de sempre. É dos melhores de sempre. Reparem bem. Quem não tem caniê, caça com gatiê. Fraco. O que é que é isso? Por acaso achei fraco demais. O problema aqui foi expectativo. Talvez eu tenha... Quando a pessoa entra logo a dizer isto vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Olha, comigo não funciona. Essa história do isto vai ser muito bom. Quem não tem caniê, caça com gatiê. Não? Está bem. Por mim está... Então vamos em frente. Bom, vou andando. Não vai acabar. Há notícias. Antes de irmos para esta notícia que está presente neste título. Há notícias que o título é tão bom que eu acho que não precisamos desmiuçar o conteúdo porque vamos estragar. Por isso se calhar vou ler este título que acabei de encontrar na net, num site respeitável de notícias. Diz assim. Novo estudo mostra que seres humanos ficam excitados. Quando tocam em robôs. Para mim está bom. Não preciso saber mais sobre isto. No entanto, vou só acrescentar o seguinte. Não precisam de ser robôs com aspecto humano. Pois, pode ser robô de cozinha. Não. É especialmente o robô de cozinha. Ai, eu quando toco na minha bimbi. Um estudo da Universidade de Stanford diz que quando um ser humano toca num robô, seja que o robô for, na zona genital do robô... Ah! Se é que se pode chamar de zona genital, a zona genital do robô. Não sei qual é a zona genital de uma bimbi. Para que é que vais te ver? O título estava bom. Mas quando um ser humano toca na zona genital do robô, dizem especialistas da Universidade de Stanford que está provado que as pessoas ficam com a pele úmida com a excitação. Estás contente por me ver ou é um parafuso que tens aqui? No caso do bimbi, claramente é a velocidade da colher de pau. Vejo. Não é Varouma. Não. Atenção que isso também é um fado, não é? Varouma. Não é o robô. Ah, robô. Mas vai pagar-te-me furto. É verdade. Muito bom. Isso é o Senhor Natal. Bom, isto é maravilhoso. Não há nada que chegue a engenho humano. A história é a seguinte. Kanye West lançou um disco novo. Chama-se Life of Pablo. E há quem acredite que o título é uma comparação direta entre Kanye e Picasso. O que, a confirmar-se, mostra que ele está a descer à terra. Principalmente ele compara-se um bocadinho mais acima, não é? Deus. Mas pronto, Life of Pablo. Eu estou sempre a bater nesta tecla. É verdade. Kanye, ele consegue ser uma besta, não é? Creio que todos estamos de acordo com isso e diz coisas dementes ao nível de um Donald Trump. Mas tem duas coisas a favor dele. Uma, não vai candidatar-se para já a Presidente dos Estados Unidos. Ah, para já. Para já, sim. E há que admitir, ele faz ótimos discos. E este é um ótimo disco. O disco saiu agora, em todo o lado. Mas a verdade é que há algumas semanas que já está disponível para escuta num único sítio. A plataforma digital Tidal. É só aí. Nem foi parar ao YouTube. Não chegou a lado nenhum. Num típico sou do contra. Porque sim, Kanye decidiu começar por dar o disco só aos subscritores do Tidal. Proibindo o disco de aparecer em qualquer outro lugar. Não havia nada no YouTube. Não havia nada nas partilhas ilegais. Nada. Por isso, de facto, a única maneira de ouvir o disco era no Tidal. Era pagando para ter o Tidal. Há também uma razão para muitos dos nossos ouvintes não fazerem ideia de quem é o Kanye West. Também tem a ver com isso, não é? Se calhar. Se calhar. É aqui que entra a história comovente de um fã japonês de Kanye West. Comovente? Sim. No Japão, este serviço, o Tidal, ainda não está disponível em lado nenhum. E o rapaz estava ansioso para ouvir o álbum do Kanye West. Ah, então era ele. E não o encontrava em lado nenhum. Não era o único. Então o que é que ele fez? O rapaz, no seu quarto, decidiu imaginar o álbum. O jovem Tomoyou, que é DJ, sacou da internet aquilo que pôde, as letras do disco e a informação dos samples, daqueles seres sonoros de várias fontes que o Kanye usou no disco. E então o rapaz fechou-se no quarto e criou sozinho, já que não podia ouvir o original, aquilo que ele achou que podia ser o disco do Kanye West. Lá é o Paulo. Só o facto de alguém ter decidido fazer isto é maravilhoso. Ai, não me deixas ouvir o disco que eu estou a fazê-lo. O resultado não soa nada ao original, mas não deixa de ser fascinante. Por exemplo, a faixa mais popular do álbum do Kanye West. Mais? A sério, é mesmo. É o Famous, que é com a Rihanna. Eu adoro esta canção. Rihanna, não estejas com essa cara. Põe a versão original do Famous, faz favor. Eu adoro esta canção. Ah, é esta, sabia. Isto é o Famous. Esta miúda tem as suas peculiaridades, mas tem uma gana-voz. Pois tem. Não. Esta canção é incrível. Esta canção é incrível e é o Famous. É a tal música em que o Kanye West diz que fala da Taylor Swift, não sei o quê, umas voltas e umas cambalhotas. Bom. Renata Cacá. Isto é a versão do Kanye West e esta, agora a seguir, é a versão do jovem DJ japonês Tomoyou. Que não ouviu esta na totalidade. Ele não tinha ouvido nada e criou a sua própria versão com base em pouco mais do que a letra que ele encontrou na neta. Já que ele não conseguiu ouvir o disco em lado nenhum. E então o resultado foi este. A falta de Rihanna usou a voz sintetizada do computador. Agora nem sei se não gosto mais deste. Está mal, hein? Não está, não. Não está. Não, mal é pouco. O meu momento favorito da versão imaginada no Japão do disco novo do Kanye West é a faixa I Love Kanye. Na versão original é um minuto e tal do Kanye West. Cá está. No misto de egocenterismo. Semelhante com o outro anterior. Eu queria notar isso. Isto é só ele a dizer estas coisas todas, não é? Deixa-me adivinhar. Ele está a falar dele próprio. Está a falar dele próprio. É um raro momento em que isso acontece. Pronto. O pobre Tomo Yu diz em japonês, desejou-se para ouvir isto e sem fazer ideia como era esta faixa, decidiu, à falta de Kanye, ser ele próprio a demitar a letra. Ora bem, toda a gente sabe que os japoneses não têm o melhor sotaque inglês. E então, para que toda a gente no Japão, impossibilitada de ouvir o disco original, percebesse a letra, ele fez o favor de a traduzir para japonês e de ser ele próprio a interpretá-la. Vamos a isso. O resultado é então um Kanye japonês com a expressividade de uma bimbi. Mas vamos ouvir. Tem muito sopro. O que tu não sabes é que, cruzando as duas rubricas, este japonês agora vai fazer a sua versão do anel do noivado de Teodomir. Quem não tem que alcançar com gato e à falta do disco original, este rapaz fechou-se no quarto e criou a sua própria versão do disco do Kanye West. Ele se fosse o Kanye West convidava-o para participar no próximo disco, mas na volta em vez disso o Kanye vai para o sal e esmagá-lo. Claro. Como um inseto. Espero que não. Espero que não. Que isto é a homenagem mais linda que eu já vi ser feita a um artista. Mas foi uma referência também a alguns costumes do extremo oriente. Como um inseto. Ah, claro. Como um inseto. Lá está. Esmagado como um inseto. Não importa só o que tu comes. Obrigado por nós. Não sei como é que estão de nós a falar do Kanye West. Tu não levaste isto para um telefonema, não é? Kanye West. Houve uma razão para isso não ter acontecido. Se pensares, houve uma razão. Até porque ninguém entende o telefone a dizer quem é. É mais a porta, não é? Tipo, quem é? E do outro lado, West. Não. Está lá, está lá. A situação é um mera prendida. E do outro lado, West.